Nos bairros periféricos de patrocínio e até mesmo na região central da cidade, é possível encontrar veículos abandonados e que servem como locais para esconderijo de pessoas suspeitas e também de proliferação do mosquito transmissor da dengue. Ano passado, o vereador Roberto Margari apresentou na Câmara Municipal uma lei para que a Prefeitura pudesse estar recolhendo esses veículos através da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes. Nesta segunda-feira, nós abordamos o secretário Alcides Ornelas dos Santos sobre a situação desta lei, que foi retirada de pauta da Câmara Municipal de Patrocínio. Alcides acredita que ainda neste mês a mesma possa ser votada. Na verdade, no decorrer do ano passado, e você foi realmente feliz, quando colocou que era interesse do município de patrocínio, por intermédio da Secretaria de Segurança e Trânsito, realizar um trabalho para retirar das vias públicas veículos, entre aspas, abandonados, às vezes a maior parte verdadeiras sucatas, trazendo transtorno, inclusive, não só para o transeúdio, para o trânsito, de uma forma geral, para a segurança, servindo de depósito, inclusive, de doenças, mas ninguém melhor do que você sabe que a questão da legislação hoje é um pouco burocrática. Eu encaminhei para o vereador Roberto Margari um modelo de projeto de lei regulamentando essa situação. Esse projeto de lei foi apresentado na Câmara, depois de vários debates, eu não sei por que cargas d'água, chegaram à conclusão que não seria de autonomia do vereador ou do legislativo, melhor dizendo. Esse projeto foi encaminhado ao Poder Executivo, especificamente ao setor da Procuradoria do Município. A Procuradoria encaminhou novamente a Secretaria e nós estamos agora elaborando, fazendo alguns reparos nesse projeto, para que possa retornar à Procuradoria e aí sim a Procuradoria encaminhar esse projeto para a Câmara Municipal, para que seja aprovado. Acredito eu que no decorrer desse mês, esse projeto será aprovado, se tornará uma lei, lei essa que vai regulamentar essa situação. Repórter Renato Oliveira, Difusora 95, está ligado, tem formato.